Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, saúdo as deputadas e deputados que fazem parte da presente comissão. Nos termos do regimento interno, me cabe fazer a instalação da referida comissão e eu, dando abertura, já abro espaço para registro de nomes, de chapa para a composição da presidência e da vice-presidência. Já tenho em mãos o registro do nome da deputada Marlene Fengler como presidenta e deputado Sérgio Mota como vice-presidente. Consulto as senhoras deputadas, senhores deputados, se há outros nomes que estão se escrevendo para a questão da eleição. Ok? Não havendo outros nomes, eu vou submeter a votação, vou colher os votos nominais dos deputados e deputadas. Começo pela deputada Marlene Fengler. Como vota, deputada Marlene? Boa tarde aos meus colegas, boa tarde deputada Sareta, a todos que nos acompanham. Então, meu voto, obviamente, é Marlene, presidente e deputado Sérgio Mota, vice-presidente. Obrigado, deputada Marlene. Deputado Felipe Estevam está em condição de exercer seu direito de voto. Eu vou votar nesta chapa sugerida, deputada Marlene, grande profissional, certamente fará um grande trabalho. Muito obrigado, deputado Felipe. Deputado Jair Mioto também está em condições de exercer o seu direito de voto. Sim, senhor presidente, deputado Sareta, voto Marlene Fengler e Sérgio Mota. Muito obrigado, deputado Jair Mioto. Também exerço o meu direito de voto, votando favoravelmente a essa chapa. Consulto o deputado Fernando Crele. Deputado Fernando Crele. Deputado Fernando Crele. Deputado Fernando Crele, estamos em votação da chapa para compor a presidência e vice. Deputado Marlene, presidenta e deputado Sérgio Mota, vice-presidente. Nós estamos com um problema no áudio do deputado Fernando Crele. A deputada Dirce também, seu direito de voto também. Deputado Sérgio Mota. Consulto o deputado Sérgio Mota. Boa tarde a todos. Meu voto é para a excelentíssima deputada Marlene. Estivemos dois anos na presidência dessa comissão. Para mim é uma honra poder passar a presidência para a vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Mota. Deputado Dirce. Deputada Dirce, consulto se o seu áudio. Deputado Fernando, se permite agora exercer o direito de voto? Muito obrigado, deputado Fernando Crele, que também vota favoravelmente. Deputada Dirce, assim temos a unanimidade. Declaro eleita a senhora deputada Marlene Fengler como presidenta desta comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente e o ilustre deputado Sérgio Mota como vice-presidente. Tenho certeza que está em boas mãos a condição dos trabalhos com a Marlene, nossa deputada Marlene, presidenta. O deputado Sérgio Mota, vice-presidente, naquilo que nós pudermos também vamos contribuir com essa comissão. De minha parte, muito obrigado e passo a palavra à presidente eleita, deputada Marlene, para fazer os encaminhamentos finais da reunião. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada. É uma responsabilidade muito grande. É uma honra poder presidir essa comissão tão importante, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade enorme. Quero agradecer a todos que votaram em mim, estão, na verdade, depositando seu voto de confiança no nosso trabalho. Parabenizar o deputado Sérgio Mota pelo brilhante trabalho que fez durante esses dois anos. E, sem dúvida nenhuma, vai poder me ajudar muito, vai poder continuar contribuindo muito com os trabalhos dessa comissão. E eu só queria colocar algumas questões que eu considero extremamente importantes. Acho que essa é uma comissão que, talvez, nesse momento, a gente, vivendo uma pandemia ainda e também no pós-pandemia, vai ter uma responsabilidade e um compromisso muito grande no sentido de buscar informações, trazer aqui, construir parcerias ou continuar construindo parcerias com outras instituições, como o Tribunal de Justiça, como a Polícia Civil, e, principalmente, o Executivo Estadual, para que, em conjunto, nós possamos, primeiro, trazê-los aqui para que a gente possa conversar e buscar informações, porque a gente sabe que teve, nesse período todo de pandemia, indicadores de subnotificação muito grandes com relação aos dados, com relação aos indicadores de violência contra a criança e o adolescente aqui em Santa Catarina, em todo o país, mas, especificamente, aqui em Santa Catarina. E uma das missões que eu considero ser das mais importantes dessa comissão é isso, a gente buscar essas informações e, a partir delas, construir, em conjunto com esses outros órgãos, políticas públicas, para que, efetivamente, o que é a nossa missão aqui, enquanto comissão, que é fiscalizar e assegurar as crianças, junto ao Governo do Estado e com o Governo do Estado, assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente, exercendo a nossa função legislativa e a nossa função fiscalizadora. E, a partir disso, construir políticas públicas para que as nossas crianças sejam cada vez mais respeitadas, e que a gente possa ter, na prática, nesse momento difícil de pós-pandemia, ter ações em um segmento, em uma área que me preocupa muito, que é a violência que essas crianças estão sofrendo e que nós não sabemos, com esses números subnotificados, e que nós precisamos ter a competência de buscar essas informações e, a partir delas, desenvolver programas ou, enfim, fortalecer os programas que já existem para que essas crianças sejam efetivamente protegidas e que elas possam ser crianças e adolescentes na essência da palavra, naquilo que realmente significa ser uma criança e ser um adolescente. Então, aqui, em conjunto com vocês, quero realmente pedir o apoio e a parceria de todos para que a gente possa fazer um trabalho e fazer o que nos compete aqui. Então, muito obrigada pela confiança e espero contar com o apoio e com a parceria de todos aqui da comissão. Abro aqui a palavra, aproveito agora para abrir a palavra para os colegas, para quem quiser se manifestar. Vou desejar sucesso à nossa excelentíssima deputada, como já falei. No primeiro ano de mandato, nós fizemos um trabalho junto ao Ministério do Trabalho sobre o trabalho infantil. Muitas crianças que são forçadas ao trabalho, então, no combate ao trabalho infantil, fizemos nas escolas um trabalho itinerante por vários municípios do estado de Santa Catarina. Elas fizeram um trabalho de desenho, mostrando ali que o lugar da criança é na escola. Então, fizemos esse trabalho nesses dois anos junto ao Ministério Público do Trabalho. Tivemos aqui também o promotor, o doutor João, nos ajudando bastante também. E agora quero estar junto da deputada para a gente fazer esse trabalho, combater essa violência contra a criança, que, de fato, de verdade, cresceu muito nessa pandemia, tanto violência contra a mulher e contra as nossas crianças e adolescentes. Então, vou estar à disposição e espero que possamos todos juntos fazer um trabalho de excelência aqui nessa comissão. Muito obrigado. Deputada Marlene. Com a palavra, deputado Felipe Estevam. Eu quero te parabenizar. Eu acho que não tem mãos mais preciosas para estar nessa comissão que as suas têm uma admiração e respeito pela tua pessoa e desfrutamos de uma comunhão maravilhosa. Eu, ainda ontem, visitei uma creche. Ângeles, eu me esqueci o sobrenome ali, mas é de Ângeles. É uma creche com cerca de 400 crianças. Mas, resumindo, tinha um menino ali que a assistente social tinha encontrado sozinho em casa. Os pais são dependentes químicos, perto daquele bairro, Área Verde, uma área de extrema vulnerabilidade. Menino todo cheio de hematomas de roxo. Então, essa pandemia agravou ainda mais a violência contra a criança. E um dia eu fui em Brasília, a ministra da Maris. Vamos proteger as crianças, os adolescentes. Eu não entendi a grandeza daquilo. E hoje eu vejo como é importante. Então, conte conosco. Eu acho que de mangas arregaçadas, isso é mais do que assistencialismo. É mais do que questão política. É questão humanitária, humana. Que tens um parceiro, um amigo. Não me direi esforço para ser canal de bênção. Peguei dados na Polícia Civil. Isso que foi registrado. Espancamento. 27% o aumento de violência contra a criança. Imagina, isso é muito. É muito caso. Isso que foi registrado. Claro que grande parte desses casos de violência contra a criança são omitidos. E as pessoas não se atentam. O policial que trabalha comigo, a última ocorrência dele, ele disse, olha, foi uma menina de 17 anos. Ela tinha um problema mental. Estava nua, praticamente urinada, fezes num quarto, apodrecendo viva. O pai disse que ela é violenta, tem que trancar ela. E isso foi uma das cenas mais horripilantes, mais chocantes. Uma das ocorrências que eu nunca vou me esquecer. Então, ele estava ainda fixando a importância de nós cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes. Conte comigo. Tens um parceiro, um amigo. Eu creio que essa comissão vai ser muito especial. Vai ser uma jornada, certamente, de grandes desafios e dificuldades. Mas eu acho que de muito coração. Deus te abençoe, minha amiga. Estou torcendo muito. Conta comigo aqui. Vou contar com certeza. E precisar. E eu acho que essa é uma causa que está acima de qualquer tipo de política. Ela é uma causa humanitária mesmo. E a gente precisa fazer aqui. Tem uma responsabilidade enorme. Por isso que eu dizia isso no início também. E eu acho que a questão das escolas, a ausência das aulas, porque a escola é o lugar onde o professor detecta violência, onde a criança tem alguém para quem contar. Ou mesmo que não conte, o professor tem a capacidade de ver diferença de comportamento, enfim, e aí pode fazer essa denúncia, que hoje não acontece, porque a violência normalmente acontece em casa. E aí, obviamente, não vão ser os pais que vão fazer a denúncia. Então, é muito mais difícil. E por isso eu tenho certeza que a gente tem uma subnotificação muito grande. E eu estou apresentando, inclusive, um requerimento para que a gente possa trazer aqui representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, da Polícia Civil, para a gente discutir, mas esse vai ser submetido na próxima reunião, mas para a gente discutir, ter acesso a essas informações e construir em conjunto ações efetivas. E acho que aí as escolas são muito importantes. Eu estou aqui dando a minha opinião, mas acho que é uma questão que a gente precisa conversar. Mas as escolas são muito importantes e a gente precisa ter ações, porque as escolas voltando, os professores estão sobrecarregados. As crianças voltando, vai ter uma carga psicológica muito grande por parte dos professores, mas também das crianças. Como é que a gente vai fazer para conciliar isso? Para que esse professor tenha condições de perceber diferença de comportamento, por exemplo, e poder fazer essa denúncia, ou então ter ações nas próprias escolas, campanhas de conscientização nas escolas, para que se preste mais atenção agora nesse momento diferente. Então, acho que ações a gente vai ter inúmeras para fazer, com base em dados, com base em informações concretas, com base nos dados que esses órgãos vão poder nos trazer. e, a partir disso, a gente fazer uma construção conjunta entre todos nós, mas também os órgãos que têm essa responsabilidade, têm essa competência e têm a condição de trazer isso aqui para a gente. Então, é muito bom tê-lo e muito bom também ter essa sua sensibilidade para essa comissão tão importante. Muito obrigada. Mais alguém? Deputado Fernando Kreling? Disse. Então, se não tem mais ninguém para se manifestar. Acho que a gente só tem que definir a data da reunião, mas eu acredito que a gente vá trabalhar sob demanda, porque não é uma comissão que tem reuniões semanais. Então, quando nós tivermos a demanda, encaminho para os colegas e a gente define o horário e a data melhor para todos nós. Mais alguma consideração de algum colega? Se não, eu convoco a primeira reunião após essa definição e acho que considero encerrada a sessão e a próxima vai ser convocada assim que a gente tiver alguma demanda nessa comissão. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e um excelente trabalho para todos nós. Obrigada. 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 Obrigada.